Em La Palma, um rio de lava atingiu nas últimas horas uma bomba de gasolina em La Laguna. Os especialistas temem que a lava se dirija para o norte da ilha porque pode destruir ainda mais edifícios. Até ao momento, a erupção do vulcão Cumbre Vieja já destruiu mais de 807 hectares, cerca de 30 nas últimas horas. A lava avança lentamente, mas continua a devastar tudo por onde passa. E neste momento, o fluxo que corre sul da montanha de La Laguna está a 130 metros da costa. A lava atingiu esta tarde um posto de gasolina local e destruiu também um supermercado. E os especialistas receiam que caso mude a trajetória para norte, possa causar ainda maiores danos em edifícios e plantações. Desde que o Cumbre Vieja entrou em erupção, a 19 de setembro, La Palma tem sido também palco de vários tremores de terra. Pelas 10h40 da noite desta terça-feira, foi registado o maior até ao momento, um abalo de magnitude 4.8 na escala de Richter que ocorreu a 39 quilómetros de profundidade e que foi seguido por mais sete réplicas com magnitude superior a 3. Os especialistas referem que o vulcão entrou numa fase de estabilidade e de lentidão. Ainda assim, parece que há um longo caminho a percorrer para que a população desta ilha nas Canárias possa respirar de alívio, até porque a erupção poderá durar até 84 dias.